Fala meu rapaziada, como é que estão todos vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a história de Hungria Eu confesso pra vocês que essa história estava querendo trazer aqui pro canal As tempos e hoje chegou o grande dia Outra coisa que eu queria deixar claro aqui pra vocês Se tem alguma coisa que você não é de acordo ao assistir esse vídeo É só você comentar aqui embaixo que eu vou estar analisando o seu comentário E todas as informações é bem-vinda pra deixar você mais informado Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Hungria Para quem não conhece o seu nome verdadeiro é Gustavo da Hungria Neves Filho de Raquel da Hungria e de Manuel Neves Hungria nasceu no dia 26 de maio de 1991 Em Ceilândia no Distrito Federal Hungria é compositor, produtor musical e cantor de rap Na atualidade o cantor é considerado por vários como um dos melhores do gênero Porém desde criança Hungria foi lidando com as dificuldades da vida Pois sua mãe, Dona Raquel, era empregada doméstica E o seu pai, seu Manuel, era funcionário público E como eu falei anteriormente, Hungria é compositor E ele começou a fazer suas primeiras composições aos 8 anos de idade Incentivá-lo pelo seu irmão Leandro E pelo produtor musical e vocalista da banda Bondi Tesão Cruel E na sua adolescência chegou a concluir o ensino médio E chegou a iniciar também um curso superior Porém o sonho de ser cantor fez com que o mesmo parasse Hungria quando estudava chegou até trabalhar de garçom Em um restaurante ao lado de sua escola E muitas das vezes tinha que servir aos seus colegas de sala E como Hungria parou de estudar Para se dedicar a sua vida artística Tinha que trabalhar e cantar Porém a sua mãe não apoiava a ideia E queria que Hungria se dedicasse aos estudos Hungria até chegar ao sucesso Teve que batalhar bastante E lutar contra as dificuldades da vida Além de sua mãe não lhe apoiar na música Ele sofreu bastante preconceito na cultura hip hop Devido que nas suas letras de música Ele abordava temas como ostentação e carros Apesar de ser visivelmente mestiço Filho de mãe negra Hungria era chamado de branco Entre os outros artistas do gênero Onde eles achavam que Hungria queria roubar o espaço dos negros E estava ali pelo dinheiro E no início de sua carreira Muitas das vezes Hungria chegou a cantar em troca de almoço E muitas das vezes o contratante nem queria lhe pagar o cachê E em uma entrevista no ano de 2019 O seu empresário Eduardo Bastos Revelou que Hungria chegou até a cozinhar com água do chuveiro Porque não tinha gás As coisas começou a melhorar em sua vida no ano de 2007 Quando Hungria gravou sua primeira música Intitulado como Hoje tá embaçado De bordão de prata, pulseira, argola Os mano pira Que em pouco tempo bateu mais de 120 mil downloads digital Na época um grande número Já que estamos falando do ano de 2007 Porém a notoridade veio Quando Hungria gravou seu primeiro single A música Bem Materiais O videoclipe da música Foi lançado com baixo recurso Mas que fez bastante sucesso E nessa época ele ainda se chamava Hungria Porém com a repercussão da música Ele queria mudar de nome artístico Mas não queria qualquer nome Queria um nome que fosse bastante chiclete E que fosse facilmente buscado pelo Google Já que em Hungria nas pesquisas Aparecia o nome do país Foi aí que ele teve a brilhante ideia De colocar Hungria Hip Hop E no ano de 2009 Ele lançou seu primeiro álbum Intitulado como Hip Hop Toon Com 16 faixas Logo depois ele fez parte De um projeto paralelo Sentinela Com Chacal e Vladeborges Porém a parceria dos três Acaba que não dando certo Devido a desavenças Entre Hungria e Vladeborges E no ano de 2010 Hungria fez parte do grupo Som de Play Uma parceria com Chacal e DJ Mix Onde Hungria dequiriu uma boa experiência Inclusive a de palco E no Som de Play Hungria empacou alguns sucessos como Garota e Diamante Apaga a Luz Diário 20 Rei do Cabaré Viva Bagaceira Entre outras E bom Se você está chegando agora no canal E não é um inscrito Que seja bem vindo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever em nosso canal E ativar o sininho de notificações E em abril de 2013 Hungria retorna a carreira solo Onde assina um contrato com Eduardo Bastos Dono da Best Produções Onde Hungria lança sua primeira música Sai do meu pé junto com o videoclipe Onde a música foi bastante tocada em vários lugares E bom rapaziada Não sei o que vocês sabem Mas ultimamente As políticas do Youtube Tem mudado bastante E não está permitindo Que nós coloque nenhum tipo de música E nem material de videoclipe Nos nossos vídeos produzidos Então visto isso Da agora em diante Eu só vou falar os nomes das músicas E vou deixar o link na descrição Para vocês ir lá E assistir os videoclipe de Hungria Beleza? Eu espero aí Que vocês todos tenham compreendido E logo depois Hungria lançou a música Baú dos Piratas Junto com o videoclipe Com a participação de Misael E em 2014 Hungria lançou a música Cama de Casal Que foi o ar Junto com o videoclipe E em menos de um dia A música chega a marca De 700 mil visualizações No Youtube O sucesso da música Foi tão grande Que a Hungria Fez sua primeira aparição Em rede nacional No programa De Noite Com Danilo Gentili E no programa Do Danilo Gentili Hungria falou Sobre a vinda Do seu novo álbum Intitulado Como o meu Corona Porém Antes do lançamento Do novo álbum Hungria lançou Um EP promocional Intitulado Como o Playboy Rodou Com algumas faixas Do seu novo álbum Que estava por vir E com o sucesso Do EP Hungria lançou Mais quatro faixas Zorro do Asfalto Insônia E insônia Com participação De tribo Brasil E no mesmo ano E no mesmo ano Hungria lançou A música Música Lembranças Lembranças Que consta com mais De 300 milhões De visualizações E hoje é considerada Música de rap brasileira Por um artista solo Mais ouvida Do país A música também Foi trilha sonora Da novela Malhação Viva a diferença Da rede globo E em 2017 Hungria lança Mais dois hits A música Coração de Aço E a música Não troco Onde ambas Possuem mais de 200 milhões De visualizações Onde o sucesso Da música Fizeram Hungria Fazer duas turnês Uma no Japão E outra Nos Estados Unidos E alguns meses Depois Hungria lança A música Eu vou te buscar Com participação De Gustavo Lima Onde foi Onde Hungria Foi certificado Com platina Triplo E também Alcançou Mais de 100 milhões De acesso No Youtube E a primeira Posição No Bilabor De Brasil Hot Sem Airplay E logo Depois Hungria Lançou a música Beijo com Trap Que contou Com a participação Mais que especial De Mano Brown Onde a música Alcançou A 37ª Posição Do Top 50 Streaming Do Pro Music Brasil Em um mês De lançamento E chegou Ao sétimo lugar Do Crowley Chats No dia 12 De novembro De 2018 E também Entrou Para a lista Dos grandes Sucessos Com mais de 200 milhões De execuções Na internet No mesmo ano Hungria Também lançou A música Abraço Forte E logo Depois Hungria Lançou A música Um Pedido Porém Quando a música Chegou Aos 49 milhões De visualizações No Youtube O vídeo Teve que ser Removido Por uma Reivindicação De direitos Autorais Por uma Banda Chinesa E em 2019 Hungria Participou De um projeto Da Universal Music Que uniu Vários Artistas Para um Relançamento Dos singles Od Lula Em tributo Ao falecido Cantor Chorão Vocalista Do Charles Brown Junior E em 2019 Hungria Tornou-se O artista De rap Brasileiro Mais ouvido Do país Na Deze Naquele ano Entrou no ranking Dos 40 Artistas Musicais Brasileiros Mais ouvido Na história Do Youtube Aí eu pergunto A você Que está assistindo O vídeo E assistiu Até aqui Qual música De Hungria Você gosta mais Comente aqui embaixo Que eu vou estar Analisando O seu comentário E bom gente Esse vídeo Foi um pouco Mostrando pra vocês Um pouco Da história De Hungria Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo E se você Gostou Não se esqueça De me seguir Lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Weasley Não se esqueça Também De se inscrever Em nosso canal Ativar o sininho De notificações E deixar O seu like E também Deixe seu comentário Qual a história Que vocês querem Que eu traga No próximo vídeo Um abraço E tamo junto